Estamos de volta aqui para falar sobre previews de Eldraine, Terra Selvazons de Eldraine, a próxima coleção de Magic the Gathering, que vai ser lançada aí no comecinho de setembro. Lembrando que o pré-release vai acontecer aí entre o dia 1 e o dia 7, eu estarei lá na Epic Game aqui em São Paulo, na Liberdade, jogando o pré-release da madrugada e o pré-release do domingão. Eu acredito que eles vão abrir as vendas, você que é de São Paulo, você que é de São Paulo, fique esperto para o maior e melhor pré-release dessa cidade, tá? Porque eu acho que eles vão abrir as vendas sexta-feira, também conhecido como amanhã, às 8 horas da noite. Se você está vendo esse vídeo na sexta-feira, eu espero que ainda não tenha dado 8 horas da noite para você se preparar. Galera lá dos apoiadores do Diário Plenalta e das outras pessoas que são apoiadas aí, galera que produz conteúdo que é apoiada pela Epic, já estava ligada com antecedência para se preparar, porque vocês sabem, né? Quando vocês apoiam um produtor de conteúdo, vocês obviamente recebem várias recompensas, além de ajudar a comunidade a crescer cada vez mais e ficar cada vez mais legal, trazer mais notícias, profissionalizar esse trabalho que eu acho que é muito importante para deixar a comunidade cada vez maior e mais legal. Bom, hoje eu vou falar sobre as cartas que saíram hoje e ontem, tá? Eu estou aqui no site da Goldfish, MT de Goldfish, porque assim, eles são o site hoje que eu mais gosto de usar, porque normalmente são, eles colocam as cartas aqui em alta definição, em alta qualidade, e eles normalmente quando as cartas saem em outras línguas, eles traduzem para o inglês, então fica mais fácil a gente ver, sem precisar clicar. Lembrando que, obviamente, essas cartas vão estar no site da Epic, assim que a coleção for lançada, eles terão as singles lá, e vocês podem comprar com 5% de desconto usando o cupom PLANINALTA. Vai me ajudar e vai se ajudar também, porque comprar cartinha aí, de repente, ah, Tiagão, gostei da coleção, mas não quero comprar box, não quero comprar bundle, não quero comprar nada selado, então vou comprar só as cartas para o meu Commander, para o meu Pioneer, para o meu Modern, e eu acredito que essa coleção vai trazer cartas para vários, vários tipos de formatos aí, vamos falar sobre isso, obviamente, e aí você pode comprar suas cartinhas com 5% de desconto. Então, sem mais delongas, sem mais blá blá blá, vamos falar aqui sobre a primeira cartinha do dia, que é Virtue of Loyalty, gostei bastante, é um ciclo aqui, a gente vai ver o ciclo branco e azul, um do lado do outro, depois na outra página vai ter o ciclo, a carta preta, não lembro, acho que não saiu o verde e o vermelho ainda, o branco é o seguinte, ele vai ser, vão ser encantamentos, ciclo de encantamentos com aventura, na aventura custando 2, você vai criar um cavaleiro 2-2 com vigilância, e no encantamento custando 5, no começo da sua end step, da sua fase final, você coloca o marcador mais um, mais um, em cada criatura que você controla, e desvira aquelas criaturas. Uma máquina, assim, eu não sei qual a probabilidade, a chance disso aqui ver, ver jogo no T2, né, acredito que algumas pessoas com certeza vão testar, me parece uma carta de power level alto o suficiente para ser testada, mas isso aqui no commander, commander de bichinho, commander de criatura, de marcador, isso aqui, cara, aprovado, aprovado, muito aprovado. Virtue of knowledge, custo 5, 2 manas você faz uma instantânea que copia a habilidade ativada ou desencadeada que você controla e pode escolher novos alvos, muito bom, tá, muito bom. E, como encantamento, se uma permanente que entrasse no campo de batalha causasse uma habilidade a ser desencadeada de uma permanente que você controla, aquela habilidade desencadeia uma vez adicional. Me parece mais uma carta muito boa para commander também, a gente sabe que no commander tem várias cartinhas, né, permanentes aí que dobram a quantidade de triggers. No T2 a gente tem aí a Elis Norn, que apesar de, enfim, ver jogo em alguns baralhos não é como se ela fosse uma show dread, por exemplo, que é opressora, que é muito, muito forte. Então eu acho que no T2 essa carta também não vai ver tanto jogo, se é, eu acho que a Elis Norn é muito melhor do que essa carta, por exemplo. Mas comandinho tá aí pra gente usar bem essa carta. Blossoming Tortoise, olha essa tartaruga, de custo 4, 3, 3. Quando entra em campo de batalha ou ataca, mila 3 cartas e depois devolve um terreno do cemitério pro campo de batalha virado. As habilidades dos terrenos que você controla custam 1 a menos pra ser ativada e as criaturas terrenos que você controla igual mais um, mais um. A gente vai ter um ciclo de terrenos nessa coleção, que é o que a gente chama de Mainland, que são os terrenos que a gente paga uma habilidade e eles viram criaturas. E pelo que eu vi até agora, essas criaturas, esse ciclo tá bem legal. Então eu acho que essa criatura pode ver jogo, talvez num BG da vida. Eu acho que, cara, no Commander ela é uma carta maravilhosa pra você fazer muitas coisas legais. Acho que esse custo ativado dela é legal, também reduz, por exemplo, uma Mutavalt, né, que transforma em bicho pagando 1. Você pode pagar 0, né, não precisa pagar nada pra virar criatura. Dá mais um, mais um. Então eu acho que essa carta, ela tem uma proposta aí de jogo bem legal. Eu sinto que ela no selado, no limitado da coleção, eu sinto que ela talvez não seja tão forte, sabe? Porque os terrenos que viram criaturas são raros. Então eu acho que ela não vai ser tão forte. Mas eu acho que pro Magic como um todo é um design muito criativo, muito divertido, tá? Quero ver essa... Quero ver, tenho certeza que a galera que tá assistindo aí vai querer botar em algum deckzinho de vocês. Temos aí também o Caldeirão da Agatha, né? Custo 2. Galera já tá dando o que falar esse Caldeirão, tá? Você pode conjurar mana como se fosse de qualquer cor pra ativar custo de habilidade das criaturas que você controla, beleza? Criaturas que você controla com marcador mais um, mais um, nelas, tem todas as habilidades ativadas de criaturas, né? De criaturas e cards exilados com o Caldeirão da Agatha. E você vira, exila uma carta de um cemitério e quando for uma criatura, você coloca o marcador mais um, mais um na criatura alvo que você controla. Então, resumindo assim, né? Resumindo, você tem um custo 2 que é um hate de cemitério. Você pode exilar qualquer carta do cemitério, dos oponentes. Pode exilar a carta do seu também, mas hate é pra hatear os oponentes, não você mesmo. E quando você exilar uma criatura, seja do oponente ou seja sua, né? Você vai colocar o marcador mais um, mais um, numa criatura sua e se essa criatura que você exilou tiver habilidades ativadas, a sua criatura vai ganhar essas habilidades. E aí você pode pagar qualquer mana, né? Como se fosse de qualquer cor pra ativar essas habilidades. Essa carta é interessantíssima, tá? Eu acho que o fato dela ser um hate de cemitério já faz ela super ter chances de ver jogo, né? Agora, o fato de ser um pouquinho mais específica, né? Ter que exilar a criatura pra dar habilidade pra criatura, aí acho que talvez ela seja uma carta mais voltada ali. Não muito pro T2, que tem um número limitado de interações, né? Mas pra outros formatos, não sei se talvez o modern da vida. Commander, com certeza, essa carta vê muito jogo criativíssima pra Commander. Não sei se no Legacy, talvez. Galera, tem uma cabeça um pouquinho mais aguçada pra maldade. Então, vocês que enxergarem maldades com essa carta aí, deixem nos comentários que eu também quero ver essas maldades. Passando pra frente, tem o Farsight Ritual. Uma carta que lembra uma, muito uma que já tem hoje, né? Se eu não me engano, no Standard. Eu não sei se ela ainda tá jogando no Standard, mas eu sei que ela joga bastante no Modern, infelizmente. Porque de vez em quando a gente enfrenta os decks de controle, né? Com a azul e tem essa carta. Custo 4, olha 4 cartas do topo do Grimório. Se você barganhou, ou seja, sacrificou um artefato, um encantamento ou token pra conjurar essa carta, que você pode fazer, você olha 8 cartas ao invés disso. Olha o dobro, né? E aí você coloca duas delas na sua mão e o resto no fundo do seu Grimório, em qualquer ordem. Lord Skeeter's Blessing. Custo 2, encantamento. Quando entra em campo de batalha, você cria um Wicked Roll, mais uma mecânica nova. Ah, Thiago, não sei o que é Wicked Roll e não sei o que é barganha. Tem vídeo aqui no canal falando sobre todas as mecânicas. Então, se você tá perdido aí, quer que eu fale mais... Gente, não vou perder muito tempo com um vídeo, né? Com coisas que já foram ditas aqui. Então, dá um pulinho lá nesse vídeo depois. Ou então dá uma pausa nesse vídeo. Assiste a esse vídeo lá, que tá curtinho. 10 minutinhos você assiste e já sabe todas as mecânicas da coleção, beleza? Ó, no começo da sua Draw Step, né? Se você controla uma criatura encantada, você perde um de vida e compra uma carta adicional. Alguém conhece uma cartinha que faz alguma coisa parecida? Tipo uma tal de Arena Ferexiana? Só que nesse caso aqui, né? É uma carta condicional, diferente da Arena. Mas é uma carta condicional que ela já entra te dando a condição, dando uma vantagem e ela custa um a menos. Então, sinto que essa carta tem possibilidade de ver mais jogo que a Arena Ferexiana, tá? Pelo menos a princípio. E, cara, isso aqui pra limitado vai ser roubadíssimo. Escreve o que eu tô te falando. Isso aqui pra limitado vai ser roubado. Spectre of Mortality. Custo 5-3-3 voar. Quando entra em campo de batalha, você pode exilar um ou mais criaturas no seu cemitério. Quando você faz isso, cada outra criatura ganha menos x, menos x até o final do turno. Onde x é o número de cartas exiladas dessa forma. Carta forte. Acho que pode ver jogo no T2. É muito boa pro limitado. Pô, facilmente ver jogo no Commander também. É uma carta bem... É uma carta coringa, na minha opinião, né? É uma carta que a gente não liga ela com nada específico direto. Mas ela pode, enfim, ser usada em várias formas diferentes. Eu tô falando muito aqui sobre o limitado, sobre o pré-release. Não esqueça que nesse canal aqui, antes do pré-release, sempre tem aquele detonado, né? Aquele vídeo falando sobre todas as dicas possíveis pra você mandar bem no pré-release. Então, se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreve aí pra não perder esse vídeo, beleza? Passando pra frente, temos Scalding Viper. Ela é uma criatura vermelha, mas que tem uma aventura azul. Ela é um feitiço que devolve a non-land permanente pra mão de seu dono. Podia ser uma instantânea, né? Ser um feitiço faz essa carta ter um power level bem mais baixo. E depois ela vira uma 2-1, né? Por dois. Que toda vez que o opente conjua mágica com custo de mana 3 ou menos, ela causa 1 de dano. Essa carta, ela, cara, ela podia ser uma carta sensacional, né? E ela acabou sendo uma carta, na minha opinião, meio mais ou menos, tá? Primeiro porque o feitiço poderia ser instantânea. E segundo porque esse 2-1 podia ser um 2-2. Ah, Tiago, mas nem faz tanta diferença. Faz um pouco de diferença, porque, por exemplo, ou 2-1, né? Na verdade, 2-2, porque eu acho que se mudasse o quantidade de dano, seria um pouquinho mais pesada. E talvez essa carta seria forte demais. Porque ela parece muito com uma carta vermelha, que já jogou muito Modern, jogou muito Pioneer no começo também. Ainda vê jogo, obviamente. Que é o Eidolon vermelho, né? Que faz uma habilidade muito parecida com ela, mas que é uma carta... Eu acho ligeiramente melhor, né? Talvez um pouco mais do que ligeiramente. Mas, enfim, é isso. Eu não achei ruim, não. Mas eu acho que eu senti que ela podia ser um pouquinho melhor. Thunderous Debut é um feitiço de custo 8, que tem barganha. Você olha 20 cartas do Grimório. Revela até 2 criaturas entre elas. E se essa mágica for barganhada, você coloca as criaturas reveladas na mesa. Do contrário, você coloca na mão. Eu acho que pagar 8 cartas pra botar... 8 manas pra botar 2 criaturas na mão... Ruim. Ruim não, mas, assim... Não... É muita mana, né? Pra você, enfim... Procurar. Agora, você pagar 8 mana pra colocar 2 bombas na mesa... Cara, isso aqui... Eu até diria que isso aqui é uma carta, pô... Maravilhosa pra Commander e tal. Mas eu não sei, não, hein? Se alguém não... Não vê um jeito... Ah, Thiago, mas o... Criatividade Indômita é muito melhor. Pô, beleza, cara. Pô, porra... Criatividade Indômita joga T2? Não joga T2, né? Então, assim, cara... É, é, é... Vamos lá. Vamos comparar cada coisa com cada coisa, né? Eu não acho que essa carta vai tomar o lugar de criatividade Indômita. Criatividade Indômita é vermelho. Joga em outro estilo de deck. Isso aqui a gente só falou de uma carta verde. Então, eu boto fé que é uma carta que pode, sim, ver jogo além do Commander, tá? Restless Cottage é a carta que eu falei, né? Que é o terreno que vira a criatura. Ela vai entrar em campo de batalha virado. Vai gerar uma mana verde ou preta. Você pode pagar 4. Ela vira um bicho 4-4, tá? Até o final do turno. E toda vez que ela ataca, você cria uma comida e exila uma carta de um cemitério. E aí, lembrando que se você tiver a tartaruga, vai custar ao invés de 4, vai custar 3, né? Se você tiver duas tartarugas, vai custar 2. E ela vai ganhar mais um, mais um. Ou seja, vai ser um bicho 5-5. Isso aqui com a tartaruga, ó. Ó, casamento bonito. Cursed Cartier. Custo 3-3-3 Life Link. Humano nobre. Olha aí, hein? Eu tô atento aos humanos da coleção sempre. Porque eu sou o doido dos humanos no Pioneer. Então, eu tô querendo montar aí todas as versões de humanos possíveis do Pioneer. Mas esse cara eu achei que é muito... Tem muito cara de ser... É... É... Carta de selado mesmo, né? Aquela filler de curva 3, né? Quando ele entra e cumpre batalha, você cria um Cursed Roly Token anexado a ele, né? Então... É... É bem fillerzinho, né? Na verdade. Lord Skitter Butcher. Custo 3-2-3. Essa coleção vai ter bastante rato, né? Quando ele entra em campo de batalha, você escolhe um. Cria uma ficha de rato 1-1 que não pode bloquear. Você pode sacrificar outra criatura. Se fizer, dá Scry 2... É... Vidência 2 e compra uma carta. Ou... As criaturas que você controla, vai ameaçar até o final do turno. Eu gosto desse tipo de carta no limitado, tá? Gosto muito. E eu acho que ela vai se limitar ao limitado. É... Passando pra frente. Embereth Veteran. Custo 1-2-1. Humano Cavaleiro. Você paga um sacrifica a ele, ou ela. É... Cria um Young Hero Hole anexado a outra criatura. Ok. É uma carta interessante. Porque nessa coleção, a gente vai ter o arquétipo vermelho e branco agressivo. E de fazer duas cartas no mesmo turno. Então, ter cartas assim, custo 1-2-1, que você pode depois utilizar de outras formas, é bem bom, tá? Monstrose Rage. Custo 1 instantânea. Criatura Alva ganha mais 2 mais 0 até o final do turno. E você cria um Monster Roll Token anexada a ela. Lembrou muito o Temur Battle Rage nessa carta, né? Pra quem manja aí, tá ligado o que eu tô falando? Twisted Felty. Custo 3 feitiço. Tem que ter, né? Tem que ter uma cartinha desse tipo, né? Ganha controle de uma criatura alva até o final do turno. Desvira. Ela ganha ímpeto e você cria um Ricked Holy Token anexado até uma outra... Até uma criatura alvo, né? Não outra. Pode ser ela mesma. Mas se você tiver que devolver a carta, vai ser ruim você criar esse daí. É uma carta que normalmente joga no máximo limitado, né? Difícil ver esse tipo de carta jogando qualquer coisa que seja limitado. E é uma pena, porque é uma ilustração, cara, exuberante, soberba, estrogonófica, assim. A Rowan ali se curvando, a rainha Emerite? Eu esqueço o nome dessa... Da rainha má, da bruxa má, né? E pra quem não viu ainda, não tá ligado ainda na relação delas duas, tá? Assistam os vídeos de Lore aí, ó. Ai, Thiago, não gosta de ver inglês, cara. Formato For Fun do Rafa Sais, invocando. Tão trazendo pra vocês aí o resumo da Lore de Eldraine. Assista nos dois canais, muito bom, tá? Assistam. Olha, honestamente, se não houver um deck forte de aventura nesse T2, tá? Ou se você estiver montando um commander de aventuras, eu acho essa carta bem ruim. Obviamente, talvez pro limitado também, talvez seja boa, mas de resto... Ice Out, temos aí, finalmente, o Counterspell sendo reprintado e jogando T2 e jogando Pioneer. Calma, Thiago, não viaja, não se empolga, meu amigo. Porque o Ice Out é uma nula de custo 3, só que se você barganhar, ele vai custar 1 a menos. Ou seja, ele é um Counterspell de custo 2 aí, com barganhar. Johan, Stop Gag, Stop Gap, custo 4. Custa 2 a menos, se você barganhou, devolve a non-land permanente pra mão do seu dono e você compra uma carta. Mais uma vez, uma carta de feitiço, que poderia ser uma instantânea, deixando aí o Power Level do jogo mais pra baixo. Com Seated Witch, custo 3. Você pode pagar 1 e criar uma Wicked Hole anexada a uma criatura-alvo que você controla. E depois você pode pagar 3 e descer essa menina com Ameaçar. Carta aí bastante de... 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 é... limitado, né? Rat Out! Olha o cara atacando rato nos outros, hein? Custo 1. Isso me lembra o cara no Rio de Janeiro que entrou no ônibus pedindo dinheiro, senão ele ia soltar o rato, né? Quem manja desse meme aí tá ligado. É... custo 1 até uma criatura-alvo, é... é... ganha menos ou menos 1 até o final do turno. E você cria, né, um rato 1 barra 1. Pô... ok, cara, essa carta é engraçada, mas eu acho que eu não gostei dela, não. É... Warehouse Tab, gatinho que pegou o ratinho e vai ser jambrolhado pelos outros ratos. Eu achei essa arte sensacional porque eu não tinha percebido os ratos no fundo da primeira vez, tá ligado? Ele é 1 barra 1, né? É... quando o encantamento que você controla é colocado no cemitério do campo de batalha, você cria um token de rato que não pode bloquear. Paga 2, ele ganha Death Touch até o final do turno. Essa carta eu achei bem boa pro limitado, tá? Bem boazinha pro limitado. Rat Catcher Trainee, olha aí, caçadora de ratos. Infestação de ratos confirmada na cidade, em alguma das cidades de Eldraine. Só não peguei ainda qual delas, se foi todas também, né? No custo 3, é instantânea, você cria 2 ratos que não podem ser bloqueados. E no custo 2, enquanto for seu turno, ela tem iniciativa. Não gostei muito, tá? Não gostei muito dessa diferenciação da aventura dela ser mais cara do que ela. Porque, pô, você tem um bicho 2, uma iniciativa custo 2, você quer fazer ele no turno 2. Você não quer fazer ele no turno 4, concorda comigo? Então, não gostei dessa... enfim, desse custo maior pra aventura. Beanstalk Worm, vorm, é mais um vorm, hein? O vorm planta, custo 5. No 2, você pode jogar um terreno adicional nesse turno. E no 5, como criatura, você tem um bicho 5, 4 com alcance. Eu gostei muito, né? Se você conseguir rampar colocando um terreno a mais e não perder lend drop, você faz esse cara no turno 4. Obviamente, cartinha de ilimitado. Return from the Wilds, custo 3. Você seleciona 2. Procura um terreno básico, coloca o campo de batalha virado, embaralha, cria uma no barra 1 e cria um token de food. Bem ok essa carta também, né? Bem, bem, bem honesta. Talvez veja até o jogo em alguns commanders temáticos aí, hein? Talvez, hein? E por último aí, desse dia aqui, né? Root Rider Faun, um sátiro scout. Custo 2, 1, 3. Vira a Tsunama Mana verde, vira. Paga 1, vira a Tsunama Mana de qualquer cor. Bem bom isso aqui, hein? Limitado pra jogar com decks, sei lá, de duas cores ou mais. Ramp, bem interessante esse Root Rider Faun. Vamos agora pras últimas, os últimos previews aí, né? Mais um virtual, esse aqui da Persistência Preto. Esse eu achei bom demais pra commander. Eu acho que dependendo aí da velocidade do T2, tá? Eu acho que essa carta pode se encaixar em alguns decks. Já vimos alguns T2 no passado mais lentos, que você conseguia fazer cartas de custo bem mais alto, né? No 2, ele vai dar menos 3, menos 3 pra uma criatura alvo e você ganha 2 de vida. Ótimo pra quem tá jogando contra decks agressivos, né? E no 7, você vai criar um encantamento que diz que no começo da sua upkeep, você coloca uma criatura no cemitério, no campo de batalha sob seu controle. É uma pena que é no começo da upkeep, né? Porque ele é um custo 7. Então, por exemplo, pensando no ambiente de commander, você vai ter aí 3 turnos aí, provavelmente, de outros jogadores jogando e podendo comprar, né, remoção pro encantamento antes de chegar na sua upkeep. Se fosse no seu final do turno, pelo menos o bicho entraria ali antes dele tomar uma remoção, talvez, né? Enfim, é isso. Eu gostei muito, achei essa a única falha de caráter da virtude da persistência. Spellbook Vendor, como eu sempre tô falando, né, de olho nos humanos, custa o 2-2-2 Vigilância, bom demais. No começo do combate seu turno, você pode pagar um, quando você fizer, você cria um Sorcerer Rollet Token Attached numa criatura que você controla. Eu gostei dessa carta, não acho que ela é boa o suficiente hoje pra ver jogo no construído, né, de 60 cartas, mas é uma carta muito boa pro limitado, pro limitado ela é muito boa. Wear Fox Bodyguard, custa o 3-2-2 Flash, interessantíssimo, né? Ele é um Fox, um Elf e um Knight. Tá de sacanagem comigo, né, Wizard? Meu Deus, né? Uma raposa, um Elf e um Cavaleiro? Pelo amor de Deus, né? Aí juntou, né, goiabada com feijão. É, quando ele entra em campo de batalha, você exila até uma criatura não Fox, né, até ele deixar o campo de batalha. E você pode pagar dois, sacrificar ele e ganhar dois vidas. Eu gostei, cara, eu gostei. Ele é uma remoçãozinha interessante, que se tomar uma remoção, se tomar um Hate, você pode sacrificar ele em resposta pra ganhar vida. Eu gostei bastante do Wear Fox Bodyguard, mas não acho que é uma carta também deconstruído, de T2. É um Power Level bastante legal pra o limitado. Extraordinary Journey. Teve uma galera na live hoje que não entendeu muito bem essa carta, o Power Level dela. E eu vou explicar pra vocês por que eu achei ela muito interessante. É uma carta que custa XX e 2 azuis. Ou seja, vamos supor que você queira fazer essa carta X igual a 1. Então você vai ter que pagar 1, 1 e 2 azuis. Então qualquer valor que você queira pagar, o que ela fala, né? Quando ela entra em campo de batalha, você exila até X criaturas-alvos. Então pro valor que você vai querer pagar de X, se você quiser dar alvo em 1, 2, 3 criaturas, você vai ter que pagar isso 2 vezes. Então se você quer fazer pra 1, você tem que pagar 4. Se você quiser fazer pra 2, você tem que pagar 6. E por aí vai, faça as contas aí, porque, né, matemática não é strong em my mind. Pra cada uma daquelas cartas, o seu controlador pode jogar enquanto elas estiverem exiladas. Então assim, não é como se você pagasse e exilasse e fim da vida acabou o jogo pro oponente. Não, calma. Ele vai poder jogar do exílio. Você só vai dar um atraso na vida dele, né? E isso aqui, cara, no limitado, no commander, no construído de 60 cartas, atrasar a vida do seu oponente nunca é ruim. Nunca é ruim, tá? Nunca é ruim. E aí, a segunda habilidade que eu achei interessantíssima. Toda vez que 1 ou mais criaturas não token entraram em campo de batalha, se 1 ou mais delas entraram do exílio ou foram conjuradas do exílio, você compra uma carta. Essa habilidade eu trigo uma vez por turno. Mas lembrando que ela vai valer pra você e pro seu oponente. Então, por exemplo, você tá com um deck de aventura, com bastante criatura de aventura. Você pode pagar 2 e fazer ela no turno 2 e depois, tipo, só jogar seus bichos de aventura do exílio, né? Você faz a aventura primeiro, depois joga do exílio, que você vai estar sempre comprando uma carta no seu turno. Se você pega um oponente que também tá de aventura, aí você vai comprar a carta no seu turno, no turno dele. Então eu gostei bastante dessa carta. Não acho que é uma carta extraordinária, como o nome diz, mas eu achei uma carta muito interessante. Ingenious Prodigy, custo X e mais 1. Nesse, você só precisa pagar uma vez o X. 0 barra 1, Skull. Ela não pode ser bloqueada por criaturas com poder maior do que o dela. Ela entra em campo de batalha com X marcadores e mais 1. No começo da sua pickip, se ele tiver um ou mais marcadores nele, você pode remover o 1, se você fizer, compra uma carta. É interessantíssimo pra ir te dando draw ao longo do tempo, né? Às vezes você paga 3, paga 4, faz esse bicho 3, 4. Pô, é um corpo bom, por um custo 4, que no começo da sua pickip, você pode ficar tirando o marcador e comprando carta, né? Se precisar. Não achei ainda, não visualizei como roubar, ou como ser uma carta fantástica, mas é uma carta que eu acho interessante. Talion's Messenger, custo 3, um 3 voar. Toda vez que você ataca com uma ou mais fadas, você compra uma carta e descarta uma carta. Se você descartar uma carta dessa forma, você coloca o marcador mais ou mais 1 na fada alvo que você controla. Eu gostei desse cara. A gente discutiu muito hoje em live o quão possível seria ter um deck de fadas competitivo no T2, ou talvez até no Pioneer, né? No Commander, gente, não tem discussão. Eu vou fazer de tudo lá pra conseguir esse deck, né, de fadas, de mir do Commander, testar ele, jogar bastante, melhorar. Cara, olha, eu tô animadíssimo com esse deck de fadas do Commander, mas eu tô muito curioso pra ver se vai ter um deck de fadas no T2. E provavelmente, se tiver, talvez seja um deck mais control ou mais tempo e não agro, e não um deck agro, né? Que normalmente, o deck de muitas criaturas normalmente são decks agro. Nesse caso, como as cores são azul e preta, provavelmente vai estar mais voltado pra tempo e controle. Então esse cara aqui, ele tem um papel muito parecido com o picotador de livros caixa. A grande diferença é que o picotador, ele entra na 2, né? Então eu não sei o quão pesado esse cara vai ser pro metagame. Eu gosto dele, mas não é uma carta que eu olho e falo sensacional, sabe? Tipo, uau! Mas eu gosto, tem habilidades interessantes ali, tem alguma coisa ali, tá? Bremble Familiar, olha esse elemental raccoon que eu amei. Ele é uma criatura que tem aventura, ele custa 2, 2, 2. Vira e adiciona uma mana verde. Mais um ramp aí, ó. A aventura dele custa 5, 6, 7. Aí, pô, lembra que eu falei lá daquele outro elemental que a aventura custa... Ah não, Minto, não foi o elemental, foi a outra cartinha lá que tem o... que é um 2, 1. Iniciativa custa o 2. Pô, é uma carta que tem uma aventura maior do que o valor dela, quando ela é uma carta de valor muito boa pra entrar no começo do jogo, não faz muito sentido, né? Mas esse cara tem uma habilidade especial que é você pagar 2, descartar uma carta e devolver ele pra sua mão. Então você pode fazer ele no early game, rampar, 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 no late game, se precisar, voltar ele pra mão, pagar 7, milar 7 cartas e aí colocar uma criatura ou encantamento entre as cartas miladas no campo de batalha. Gostei muito dessa carta. Lord Skitter, Silver King, o cara que tá deixando a galera animadíssima pra montar aí novos comandos de ratos. Custo 3, 3, 3, 3, um bom corpinho, né? Uma bela ratazana. Toda vez que outro rato entre campo de batalha é sob seu controle, exila até uma carta alvo de um cemitério de oponente. E no começo do combate de seu turno, você cria um rato, né? Com barra 1, com essa criatura não pode bloquear. Eu honestamente não achei ele melhor do que os outros comandantes pra deck de ratos, pra ser muito sério com vocês. Mas ele é um bom hate de cemitério e enfim, gerador de fichas ali, né? Achei ok. Likeness Looter, mais uma fada. Fadas também é outro tipo de criatura aí que eu também tô muito de olho. Mais uma fada rara. Então, olha, eu acho que a Wizards uma rara, mais uma rara. Temos o Talion. Eu acho que a Wizards vai tentar dar uma forçada aí pra gente conseguir jogar de fadas no T2, tá? Likeness Looter, ele é um custo 2, um barra 1 voar. Você vira, compra uma carta e descarta uma carta, paga X, ele vira uma cópia de uma criatura no seu cemitério com valor de mana X. Exceto que ele tem voar e essa habilidade e você só pode ativar como feitiço. Lembra muito quem? Um carinha de Myrla, Havnica, o Lazav. Sim, o Lazav tem uma habilidade muito parecida. Lazav que não viu o jogo, né? Na época que ele foi lançado, o Lazav mais recente, né? Que tinha uma habilidade assim. Não viu o jogo, então não sei se esse cara vai ver jogo, mas é interessante. The Apprentice's Folly, custo 4, é uma saga. Você, no primeiro e segundo capítulos, né? Você escolhe uma criatura que não seja Tolkien, que você controla, que não tem o mesmo nome de um Tolkien que você controla. E aí você cria uma cópia, um Tolkien, né? Que é uma cópia dela, exceto que ela não é lendária e é um reflexo em adição dos outros tipos e tem ímpeto. Cara, interessante essa carta, hein? Interessante, gostei. Você faz isso duas vezes. E depois, você sacrifica todos os reflexos que você controla. eu achei muito, muito esquisito não ter sacrifique no final do turno. Agora eu entendi porquê, né? Enfim, que normalmente quando se cria uma cópia de qualquer coisa assim, ainda mais fazendo com que ela não seja lendária, é algo que pode ser abusado aí muito fortemente. Então, normalmente são habilidades que você tem que sacrificar depois. The Princess Flies Away, né? Mais uma saga. Por três manas, no primeiro capítulo, exila até uma criatura alvo. Depois, você dá mais dois mais zero e voar para uma criatura que você controla e depois você retorna a criatura exilada para o campo de batalha sobre o controle do seu dono. Olha, é uma carta assim que honestamente eu acho um power level bem limitado. Então, talvez veja jogo num draft, num selado, só isso. Bitter Two é outra carta de power level delimitado, só que essa aqui eu gostei bastante porque a habilidade dela é a seguinte, você encanta uma criatura e aí quando ela entra em campo de batalha a criatura vira e ela não desvira durante a etapa de desvirar do controlador dela e quando ela for colocada no cemitério do campo de batalha você pode pagar um se fizer isso você dá vida em são e compra uma carta e ela só custa dois sendo que nas últimas edições cartas que fazem esse mesmo efeito custavam normalmente três e não tinham essa habilidade de você pagar um quando ela for para o cemitério para você comprar uma carta então eu gostei bastante disso aqui muito boa para o limitado. Gedwick First Duel custa dois você cria um Cursed Roly Token anexado a uma criatura alvo depois você dá Scry 2 e depois quando você conjurar a sua próxima instantânea ou feitiço de valor de mana 3 ou menos nesse turno você copia aquela mágica e pode escolher novos alvos interessante interessante para se dizer o mínimo o Ice Ruth Sentry custa três dois três vigilância ó ele é um elemental soldado hein lembrando que no T2 nós temos deck de soldado né é um deck muito 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 bom não sei mas é um deck definitivamente é um deck toda vez que ele ataca você pode pagar dois quando você fizer isso o oponente né você vira criatura alvo que o oponente controla e toda vez que você virar uma criatura desvirada que o oponente controla ele ganha mais dois mais um então assim é um bicho custo três que você ele tem vigilância então não é virado para pagar para atacar você pode pagar dois e ele tirar um bloco e ele ainda vira um 4x4 eu acho que isso aqui no limitado vai ser uma máquina e eu acho que ainda pode talvez ver jogo aí não sei mano mas eu acho que talvez possa ver jogo aí no deck de soldados quem sabe pelo menos o teste eu acho válido a Shocks Reaper custa o 4x3 toda vez que o encantamento entra em campo de batalha sob seu controle mentira toda vez que o encantamento é colocado no cemitério do campo de batalha você compra uma carta toda vez que o encantamento que você controla é colocado no cemitério do campo de batalha você compra uma carta é isso que a carta faz temos o Back 4 Seconds aqui eu tinha falado que eles colocam só as cartas em alta definição isso aqui isso aqui a internet mastigou coitada não vou nem falar nada custa o 3 feitiço devolve até duas criaturas do cemitério para sua mão se você barganhou você pode colocar uma daquelas criaturas com valor de mana 4 ou menos no campo de batalha ao invés de colocar na sua mão gostei disso aqui achei interessante temos aí o Callous Cell Sword Cell Support o 1 uma mana vermelha você faz o feitiço criatura alvo que você controla causa dano igual o seu poder a qualquer outro alvo e depois você sacrifica ela e no custo 2-2-2 ele tem quando ele entra em campo de batalha ele ganha mais um mais um ele ganha um marcador mais um mais um para cada criatura que deixou ou que morreu na verdade cada criatura que morreu sob seu controle esse turno eu achei ele interessantezinho o nome Burn It Together da mágica eu achei incrível Siphon Eagle custo 1 o jogador alvo revela a sua mão você escolhe uma non-land da mão e aí aquele jogador descarta depois você exila uma carta da sua mão se você não controla uma fada mas o motivo de eu acreditar que esse deck de fadas pode ser viável isso aqui é basicamente um tot seize para quem não sabe é a carta que joga muito Pioneer se não me engano já jogou muito também o Modern acho que hoje não joga mais tanto mas essa é uma carta que quando você tem uma fada na mesa ela pode ser muito interessante é óbvio que é perigoso você fazer essa carta e o oponente matar sua fada se você só tiver uma mas ainda assim um tot seize que você não toma dois de dano por mais que você não possa fazer na um que é onde é muito bom fazer o tot seize mas de qualquer forma é uma carta interessante Stone Splitter Bolt custa o X e uma vermelha você tem bar a ganhar ela causa X de dano a uma criatura ao Planeswalker e se você bar ganhou ela causa o dobro de X aquela permanente ao invés disso carta ok uma boa remoção para o limitado me limito a dizer isso Tethered Rat Keeper custa o 2,2,2 toda vez que ele que um rato que você controla se torna bloqueado ele ganha mais 2,0 forte olha aí é quase um lorde de ratos porque os ratos não vão bloquear só vão atacar e aí se eles forem bloqueados irmão eles vão levar alguém com eles com certeza temos o Rolling Gale Fang custo 4,4,4 vigilância ele tem ímpeto enquanto você possuir uma carta no exílio que tem aventura então é exatamente isso fera das demandas com as suas devidas proporções resguardadas as comparações absurdas mas temos aí uma nova fera das demandas se você tiver uma mágica uma carta exilada que tem aventura ela vai entrar com ímpedo fortíssima cara pro limitado isso aqui é uma máquina uma máquina 3 Bowls of Porridge custo 2 artefato comida paga 2 vira escolhe 1 que não foi escolhido ainda causa 2 de dano a criatura alvo vira a criatura alvo sacrifica e ganha 3 de vida pô, honestíssima essa carta bem legalzinha bem legalzinha não sei se ela vai ser muito boa no limitado não sei mas eu gostei dela ter 3 habilidades temos o Return Triumph Hunt custo 2 Sorcery você devolve uma criatura alvo com valor de mana 3 ou menos do seu cemitério para o campo de batalha e cria um Young Hero Roll anexado a ela olha isso aí um Reanimate que não é preto é branco beleza beleza e por último aqui temos Not Dead After All costume instantânea até o final do turno a criatura alvo que você controla ganha quando essa criatura morrer devolve para o campo de batalha sobre o controle do seu dono e cria uma Wicked Rollie Token anexado a ela é uma carta legal normalmente são cartas boas para se jogar é ilimitado mas a gente viu recentemente que uma carta nesse mesmo estilo essa mesma mecânica jogando no no Rakdos né Rakdos Scam Modern se eu não estou enganado aí se eu estiver enganado me corrija nos comentários então assim eu não duvido mais nada de ver uma cartinha desse tipo aqui jogando aí um construído de 60 cartas por hoje por hoje é só mas nos próximos dias a gente volta aí com todas as atualizações então se você não quiser perder essas atualizações se inscreve no canal deixa o likezão e comenta aqui qual dessas cartas desses dois dias aí você mais gostou você mais gostou eu vou dizer a que eu mais gostei a que eu mais gostei foi a tartaruguinha é isso foi a que eu mais gostei foi a tartaruguinha é não é que tem um power level maior mas foi a que eu mais gostei e aí por isso eu vou deixar ela na capa desse vídeo beleza? então deixa os comentários aí desce o likezão se inscreve no canal que a gente se vê no próximo vídeo falou, valeu até mais fui!